pessoal, estou muito contente aqui obrigado pela confiança da gente fazer esse primeiro encontro aqui desse grupo que eu fui formando ali eu vi que tinha tanta gente de imóveis construção, arquitetura no Master 10x e eu achei também legal convidar pessoas que não são da Master, a Márcia por exemplo, vai se apresentar daqui a pouco mas aqui só para me apresentar brevemente eu sou marciocabe.com.br eu já falo que é bom você ter o próprio site, fernandopolador.com.br marciacarrochi.com.br eu sempre falo, tenha um site com seu nome porque mesmo quando você não tiver espaço de networking, você faz o networking quando se apresenta então, bom, depois vocês podem navegar, aqui tem todas as minhas palestras gravadas aqui nessa playlist esse vídeo de 10 mil inscritos na verdade já estou com 11 mil inscritos ele ficou bem legal eu gostei bastante de ter editado ele porque ele resume 24 anos de empreendedorismo digital em 24 minutos então eu vou passar ô Fernando, posso fazer o seguinte? eu estou com as telas abertas aqui eu vou passar pela Márcia e pela Engenharia e pelo Onix e aí depois você passa e o Eduardo quando voltar ele fala, pode ser? show, bacana beleza, e o Silvio também aqui que já estou com a tela aberta então Márcia fala o famoso Boa noite pessoal eu tenho a imobiliária jazz.com em Campinas que atende imóveis imobiliárias em todo o estado de São Paulo a gente tem uma força em trabalhar home office e tem algumas técnicas bem diferenciadas que permite trabalhar com imobiliárias de outros lugares sem ser da cidade de Campinas e agora eu estou começando também junto com a imobiliária um novo negócio que é um tipo de mentor e de sabedoria e eu estou formatando esse novo negócio espero daqui um mês mais ou menos já estar com o produto no mercado é isso muito bom muito bom Márcia aliás eu tenho um carinho especial para Campinas porque eu fiz Unicamp tudo que tem Campinas me atrai muito bom vamos lá Gabriel está podendo falar? cadê o Gabriel? oi Márcio estou sim estou ocupado agora já já liberei ele fez a Nitro ele não está na Master mas ele participou do Nitro 10x e aí também achei ele muito assim se apresenta tem tudo a ver com o grupo beleza boa noite pessoal tudo bom sou Gabriel Neto sou aqui de BH Minas Gerais sou engenheiro civil minha paixão é por construção civil incorporação eu ainda não incorporei que é quando você faz o imóvel e vende ele na planta e eu estou com a minha dor agora do momento é captar investidores por um investimento em Alphaville é o Alphaville mineiro e eu estou com a intenção com o sonho mesmo de mudar para São Paulo a partir de junho com a família inteira esposa e dois filhos muito bom muito bom Gabriel participou de alguns encontros meus aqui online está bem engajado aí nos encontros Silvio Doier Doier Tetura pessoal só um minutinho pessoal eu sou arquiteto minha especialidade é a parte corporativa escritórios então eu faço desde a parte de concepção do projeto até mesmo na busca do imóvel do cliente então às vezes tem muita parceria com imobiliária então o cliente chega até mim e precisa do imóvel então eu vou na busca do imóvel através de parceiros monto toda a parte de estudo já vou para mim só tudo é processo de uma parte mais terra cheia de escritórios que é o que eu faço e além disso tem uma parceria com uma fábrica de imóvel então eu tenho uma representação áudica também através de uma loja a parte de escritório cadeira mesa e isso também agrega para o meu principal negócio que são os projetos corporativos e as obras basicamente é isso Paula você já começou com a Sheila que tem os móveis planejados no Master Diamante Diamante legal não sei se o Eduardo pode falar acredito que está numa call eu vou parar de compartilhar já pode falar Eduardo já vamos aqui com você depois o Fernando que tem uma apresentação ele apresenta legal maravilha boa noite gente tudo bem com vocês aí prazer conhecê-los alguns já conversei algumas vezes bom nossa nossa empresa nós estamos aqui em São Paulo na Sul né uma imobiliária a gente trabalha com alto padrão é venda com a construtora e a gente está expandindo nossa a nossa operação para o para Balneário e Florianópolis a gente também está com uma uma abertura grande aí para com algumas construtoras para trazer capital investidores para entrar em SPP né a gente está com um projeto lá no resort lá em Balneário por isso que acabou o startão por isso que a gente startou aí essa operação lá para baixo e é isso aí ó SPP e trabalhamos com várias construtoras né Vitacon Cirela Lindenberg as maiores das construtoras aqui na zona sul de São Paulo né também a gente tem um braço aqui na empresa que é só para imóveis corporativos né o Silvio é um arquiteto que trabalha com isso então a gente trabalha aqui com 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 lajes comerciais né para aqui da cidade e tal é prédios aqui triple E na região na locação para empresas então é essa nossa atividade eu vi a Márcia falando alguma coisa aí do dia da empresa dela né Jess eu não entendi direito Márcia você é uma imobiliária você faz uma empresa de anúncios eu não entendi direito o que você é o que a gente faz Fernando é a imobiliária ela tem uma uma expertise de 13 anos de trabalhar com home office então ela está conseguindo juntar imobiliárias de outros estados e então essa é a forma de trabalho de que ela escalonou dessa forma então hoje a gente está com 120 corretores autônomos né não só de Campinas mas de outros lugares né e a gente tem um sistema de trabalho um pouco diferenciado que a gente diz de arrastão então por exemplo do Alfavira e Campinas como eu trabalho há 13 anos nesse condomínio eu consigo manter 95% dos imóveis à venda cadastrados isso daí me garante determinadas vendas com bastante facilidade muito bom tem gente você faz parcerias né com as imobiliárias então não a gente não faz parceria a gente capta muito bem muito bom você capta captos imóveis isso captos imóveis deixa eu sugerir terminar Gabriel acho que está com o som fazendo barulho Gabriel deixa eu desliguei beleza o Fernando Fernando eu vou dar uma dica para vocês o Zoom permite que eu libere como administrador múltiplas telas então o Fernando pode compartilhar o powerpoint dele agora e quando eu parar de compartilhar o meu já entra instantaneamente o dele aí não entra naquela tela todo mundo você tá como é que eu faço isso eu tenho que apertar três pontinhos e apresentar ou você ou você mesmo dá um comando aí você só clica compartilhar a tela e aí quando você te falar assim já compartilhei eu vou lá e paro de compartilhar e aí vai entrar o seu powerpoint direto entendeu já compartilhou aonde que eu clico em compartilhar aqui no share no botão verde aqui compartilhar ok 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 isso bacana compartilhou sim vamos ver uma apresentação aqui de uma proposta que eu acabei de fazer aula de zoom esperei um pouquinho agora vou parar o meu ah gostaram entenderam a jogada ele não passa naquela tela com todo mundo isso é uma dica para vocês quando forem gravar videoaulas que às vezes quando passa na tela geral às vezes tem gente que não gosta de aparecer e tudo mais então vocês tem um controle melhor do zoom para muitas vezes você está aparecendo gente que não quer aparecer mas tudo bem depois é você viu Sheila vou deixar o seu site aqui aberto agora está aparecendo a minha tela está aparecendo vai lá está aparecendo ah bacana então pessoal para quem não sabe eu sou eu virei me tornei Tenex Life aí no no último Nitro né então faço parte aí do grupo do Piero tem alguns construtores lá até ia perguntar para o Eduardo né isso Fernando você conhece o João Carlos Gondim que você falou que estava com alguns investimentos isso conheço Fernando até até eu conversei com o Piero né sobre esse resort que a gente está pegando a representação dele aqui para a captação de recursos é Piero falou meu manda para o Gondim que é sócio né o Gondim é sócio dele né manda para o Gondim as informações que a gente para a gente evoluir mas eu mandei mas ainda não tive o retorno dele inclusive eu estava lá esse final de semana né porque conheci o resort pessoalmente tal quer dizer o terreno local né espetacular nossa bacana eu conheço onde que é lá eu conheço bastante Florianópolis você conhece então o resort ele fica não fica em Florianópolis ele fica em Porto Belo entre Itapema e Bombinhas e assim o mais incrível desse resort é que ele está ao mesmo tempo que ele é pé na areia e as costas dele é no centro de Porto Belo então é um terreno grande hoje hoje ainda está com apenas 22 mil metros mas isso vai chegar em quase 40 mil mais ou menos aí tem praia privativa né vai ter uma marina privativa está de frente para o caixadaço lá não sei se você sabe sim 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 conheço muito bem bem de frente bem de frente com a FB lá pelo visto sensacional Edu tem que fazer uma apresentação só desse projeto hein me manda me manda me chama ali no Whats daí me manda e eu falo com o João a gente vai estar indo para Dubai agora sexta-feira né ah legal vou ficar seis sete dias lá direto com contato com todo o pessoal do grupo ali legal show Fernando vou te mandar vou te mandar os vídeos vou te mandar uma ficha técnica aí amanhã eu tenho uma reunião com o procurador lá via zoom com outro pessoal aqui de um hotel aqui que está interessado em entrar nessa SCP né então vou te mandar então a gente vai evoluindo nessa conversa aí obrigado aí Ju bacana eu sou proprietário sou proprietário da construtora paranaense tá a construtora ela existe desde 1977 foi fundada pelo meu avô meu pai meu tio eles fizeram algumas obras algumas várias obras na verdade e há 10 anos eu sou proprietário então da da construtora paranaense comecei do zero a única coisa que eu tinha era o nome da construtora né e eu tinha um capitalzinho meu porque eu sou formador eu sou contador de formação mas eu sempre falo que eu sou construtor por paixão porque é o que eu gosto de fazer realmente comecei construindo comecei construindo pequenas casas então eu já falei ali 45 anos já que a gente faz eu comecei a fazer casas populares na região metropolitana de Curitiba e até hoje eu só trabalhei com capital próprio então hoje a gente está expandindo para expandir nossos negócios a gente está buscando investidores de fora e também capital de bancos que a gente tem um cadastro agora em vários bancos e tem vários créditos já pré-aprovados para construções a gente tem quatro atividades que são construções próprias é a maior maior parte a gente fala de 70% licitações a gente vende bastante cimento a granel para prefeituras aqui de Curitiba e região metropolitana então representa 15% do nosso faturamento a gente constrói para terceiros também representa 7% e reformas mais 7% então essas são algumas das nossas últimas obras é o condomínio Belleville que são 70 sobrados aqui uma região relativamente nobre sobrados que a gente está finalizando agora sobrados foram vendidos em torno de 600 a 800 mil reais qual a metragem dos sobrados? 110 a 150 metros quadrados condomínio clube com piscina com salão de festa espaço gourmet espaço pet enfim em Curitiba Fernando Curitiba qual região ali? é num bairro chamado Campo Comprido é um bairro mais nobre já tem essa casa alto padrão que a gente tem que concluir agora em dezembro a gente está concluindo os vídeos para colocar nas redes sociais eu estou melhorando as coisas aos poucos as redes sociais os vídeos e tudo mais residencial viva foi o último prédio na região metropolitana que a gente construiu foram 20 apartamentos e a gente está construindo essas duas casas aí que são casas já de 150 metros quadrados para 700 750 mil reais é nosso time a gente já a gente está com 35 funcionários registrados na verdade e mais empreiteiros indiretos e diretos né com toda essa galera aí de camisa verde representa aí o povo da paranaense se for contar com todos os empreiteiros somos mais de 70 aí colaboradores aí da da construtora essa é a nossa uma das nossas próximas obras a gente ainda está em aprovações dela né então são 280 288 apartamentos 12 lojas na região metropolitana que é aqui chamada Campo Largo regiões metropolitanas mais nobres assim colonização italiana então gostinho mais refinado aqui são 60 casas em outra região que é uma região um pouco mais simples uma casinha diferenciada também com acabamento bacana um pé direito duplo pé direito duplo não pé direito 3,5 assim entrada então chama bastante atenção né bom gosto né a gente tirou as certificações de PBQPH de 9000 que são as certificações máximas de qualidade da construção civil né tudo através do SEBRAE né a gente buscou esse esse conhecimento essa essa consultoria aí com o SEBRAE e hoje a gente é certificado em PBQPH de 9000 que as casas do Minha Casa Minha Vida ou hoje Verde Amarela elas precisam ser construídas para buscar o financiamento do governo federal precisam ser construídas com o programa que é o PBQPH né e o ISO 9000 é internacional né o programa de qualidade implantado 100% aí em todas as nossas obras nossos planos de futuro é migrar as construções para médio e alto padrão mas toda hora vem surgindo habilitações populares e tudo pra gente então a gente acaba tendo uma dificuldade pra sair disso daí né porque todo mundo sabe o médio e alto padrão ele tem um um percentual de retorno sobre investimento maior né então a gente fala minha casa minha vida de 30 a 80% de retorno de investimento médio e alto padrão já sobe de 80 para 300% sobre investimento né então investimento em máquinas e equipamentos construções mais sustentáveis renda passiva agora a gente tá focado em construir bastante coisa para aluguéis para nós termos aluguéis da construtora né então 20% das nossas construções a gente vai focar em renda passiva temos algumas ambições aí de construir uma roda gigante estilo roda de balneário estilo London Eye no Parque Barigui que é um parque mais famoso parque mais conhecido parque mais chique de Curitiba e capital mais capital de investidores externos para a gente poder fazer mais né basicamente é isso você trabalha com a SCP então Fernando ou não trabalho com a SCP e a SPE os dois os dois legal a SCP se consegue uma alavancagem de quanto mais ou menos no investidor aí se a gente e a partir de quanto depende a gente faz muito assim eu tô eu tô com um cara aí que é um cara que ele recebeu uma herança uma herança de 150 milhões de reais e ele quer investir e eu falei opa vamos junto e aí tem alguns terrenos aqui em regiões boas de Curitiba que dá pra gente fazer condomínios tipo Beliville ou até melhores né pra casas de um milhão de reais mais ou menos é por exemplo um terreno 15 milhões o cara entra com investimento do terreno e eu invento com investimento de toda a infraestrutura e construção entendeu então a gente faz uma parceria assim pra fazer SCP eu fechei posso mostrar aqui pra vocês eu fechei uma negociação de um terreno essa semana ô Fernando falta a Sheila falar pode falar termina e a gente faz uma coisa mais aberta aqui as conexões da tua maravilha vamos mandar a Sheila falar tô honrado de estar ajudando a conduzir aqui o grupo de networking tem uma coisa que eu falo é networking depois eu conto minha história melhor mas vamos passar Sheila cadê Sheila Diamante Planejamos tô aqui gente boa noite desculpa desculpa o atraso eu entrei um pouquinho atrasada porque eu tava numa reunião aqui bom pessoal eu moro aqui no interior do Paraná o Fernando já me conhece também lembra de mim Fernando lá do óbvio que eu lembro a gente falou que o Pereira inclusive o Pereira hoje faz o Pereira que fez a apresentação de vendas lá do Neto 10X ele hoje entrou na Tenex Live eu converso sempre com ele sempre que você dedica ele responde eu tô aqui no interior do Paraná eu atendo um pouco em Curitiba e entrei na mentoria com o objetivo de atender em São Paulo também tem uma empresa de uma empresa de móveis planejados e agora que eu tô indo pro mundo online tô me organizando pro mundo online que aqui como interior é mais na indicação todo mundo se conhece até de uma cerca de 10 a 15 cidades na região aqui as cidades são bem próximas então assim a gente já se tornou referência aqui na região e a gente já tem aí uma expertise com móveis planejados de casas assim de mais alto padrão casas grandes aqui na região e a gente há oito anos já mas a gente já tem um histórico de no comércio de 48 anos já de família assim que minha família trabalhava com móveis não planejados mas móveis popular e a gente criou a marcenaria pra atender na verdade a loja e sem querer sem um planejamento a gente se tornou uma empresa de móveis planejados e cresceu assim rapidamente e hoje eu quero trabalhar assim nos grandes centros até conversei com o Edu tô te devendo aí te mandar uns os nossos portfólios tô te devendo é que eu vi que você tava curtindo na praia viu Edu por isso que eu não mandei você trabalhou mas curtiu aliás eu acho que a sugestão de uma reunião nossa teria que ser lá pro lado do caixadaço de balneário que é bem bom né gente nós que somos daqui né Fernando a gente tem que defender passei o teu contato pra minha arquiteta ela que tá te seguindo agora Cíntia Schmidt ah eu acho que eu sei porque tem um monte de arquitetos seguindo e é isso gente tô aí assim procurando fazer uma parceria com construtora que eu acho que pra mim seria muito interessante porque a gente desenvolve o projeto também e assim as construtoras grandes a gente tem possibilidade de fazer um trabalho bem bacana os clientes adoram o nosso atendimento tô com um projeto em Curitiba Fernando um apartamento ali montar um decorado lá pro Fernando né Sheila dá pra montar é só ele falar a gente tava falando disso tem que ter um produto bacana aí porque os produtos da Sheila são diferenciados mesmo até falei se você tiver clientes aí a Sheila tem de Curitiba também dar uma conversada com ela nossa a gente tá com uma dificuldade imensa pra conseguir pessoas que realmente entregam entregam nos prazos entregam com qualidade e outro uma coisa importante é o prazo entregar no prazo e o pós-venda eu acho assim que isso pra mim é super importante é um compromisso que você tem com o cliente pro resto da vida que atrás daquele cliente vem vários então importante é que a Sheila falou que ela tem uma terceirização de fabricação aonde? em Campinas uma empresa de 22 mil metros é 22 mil metros esse barracão entrega com 15 dias Campinas tá indo de volta viu gente tô falando o negócio Campinas bom pra parar de compartilhar a gente fazer um olho no olho aqui só quero compartilhar assim eu sou além do origami eu diria que a parte de networking fotos eu sou uma ficcionada porque eu acredito que quando você tira as fotos do evento você na verdade tá fazendo networking e foi isso que eu fiz lá no NITO 10X aliás gente cá entre nós né quem assistiu a palestra da Melanie Nelson? quem assistiu lá no NITO 10X? ah sim todo mundo assistiu né você falou lá sobre origami aquilo ali foi uma aula de pitch aproveitar o momento certo pra Márcia e pro pra Márcia que não tava ela abriu um momento de três pessoas falarem eu falei um minuto e ali foi um momento que todo mundo networking instantâneo né então aqui eu tô mostrando pra gente perceber quanto que esse evento é fenomenal e eu vou mostrar a foto que eu mais gostei do evento foi essa aqui eu não compartilhei meu portfile ah eu compartilhei não eu compartilhei pra você não tem problema não tem problema não tem mostra a sua foto eu deixei lá tá aqui tá a construtora do Fernando tá tudo gravado tá mostrando a minha tá mostrando a minha imagem ou da imagem do Márcio? não, não tá mostrando a sua imagem pra mim aqui Fernando ah é? ah Márcio eu preciso tirar aqui a minha imagem aprendi uma coisa nova é desculpa voltou agora? vocês estão vendo as meninas? é porque a gravação vai sair correta tá? não eu tô vendo a eu tô vendo a construtora do Fernando ainda o powerpoint dele a tela dele não acho interessante aprender a tela aqui que tá agora abriu agora mudou beleza agora mudou tá vendo? aula de zoom aqui aula de zoom eu esqueci eu fiz aquela transição esqueci de tirar mas só pra mostrar essa foi a melhor foto que eu tirei do evento por quê? porque eu tava dando aula de origami eu nem sabia qual era a palestra que tava rolando lá dentro eu nem tava preocupado com a palestra por quê? porque tinha gente querendo fazer origami e eu fiz aliás são duas filhas lá do Tenex Life viu Fernando? depois se você puder me ajudar porque eu não lembro quem são os pais adoraria eu acho eu acho que elas são do Juliano e da Tátia é e a Gabi a Gabi virou minha sócia viu? porque ela falou que estava sendo concorrida lá tinha mais pessoas querendo fazer sociedade com ela e aí eu fui pra lá já dei uma camiseta pra ela eu falei já vou te dar uma camiseta pra você já ser minha sócia mas falando sério é legal a gente ter essa coisa de ter fotos porque eu eu dou essa sugestão pra vocês eu faço um resumo visual com as fotos depois eu consigo fazer um resumo só com essas fotos mas gente foi muito legal esse papo e eu faço uma proposta de networking que é assim a partir do que falou é cada um do seu modo de conexões fala assim nossa eu acho que eu posso ajudar fulano com isso e com aquilo ou assim de forma livre pra gente fechar aqui essa parte gravada e depois a gente para de gravar e faz um papo mais interno pode ser? show enfim estilo popcorn popcorn é assim quem pode quem se conectou com quem como pode ajudar eu e a Sheila no evento na verdade a gente começou a conversar por um acaso né Sheila e estava tomando um café ali e a gente começou a conversar e ela falou nossa o que você faz eu falei nossa tem móveis colegiados que legal e tal e ela veio me perguntar como que ela conseguiria fazer uma venda porque ela tinha um encontro com uma construtora de São Paulo né Sheila e aí eu conversando com ela dando algumas dicas tirando algumas dicas da minha cachola lá daqui a pouco eu olho pro lado eu falei cara teve um cara que apresentou um negócio que foi muito interessante aquele carequinha assim assim quando eu olho pro lado do Pereira eu falei peraí vem aqui vamos lá falar com ele e aí o Pereira deu uma aula de vendas pra gente lá deu uma aula e eu falo com ele até hoje tudo que eu preciso eu já ligo pra ele ele retorna na hora ótimo bem prestativo ele é excelente o Pereira foi nossa fantástico pra Márcia que nasceu o Pereira é um mestre dos magos da venda o cara arrasa a gente vai ter oito horas com ele na mentoria Master 10x só pra fechar deixa eu dar uma ideia então pra vocês agora que eu lembrei eu tenho uma live de oito horas então depois eu tenho que sair um pouco antes das oito mas vocês podem continuar na sala um dos motivos de conectar vocês é que eu percebi na Master que existe uma demanda super comum o Silvio já fez uma mentoria comigo o Gabriel vai marcar uma também a Márcia também nossa que legal já tenho três nem curados aqui é que apesar do origami ser meu foco de trabalho deixa eu até colocar o fundinho aqui pra ficar combinando com o que eu vou falar eu tenho vinte e quatro anos na área digital já tive três agências quebrei todas elas eu confesso que eu não sou um bom gestor porém eu tenho muita experiência no digital e aí eu percebo que a dificuldade é igual montar o time digital contratar freelancers e então uma das ideias que eu quero jogar pra vocês aqui no grupo muito mais fácil ratear um cara de wordpress é só levantar fazer um fundo de digital no grupo e aí pode ter um cara de wordpress disponível três horas por dia então quer dizer o Fernando pode não precisar nessa semana mas o Silvio tá precisando que o site dele tá meio urgente então a gente vai criando essa planilha de uso de recursos e tô falando com mestres aqui né construtores vocês sabem muito bem como é isso e basta fazer um fechamento no fim do mês quem usou mais quem usou menos e mais do que isso o excedente o que tiver de ociosidade usa pra fazer trabalhos fora ou seja tá aqui no grupo não entrou no rateio a pessoa precisa de um site faz o site então vira meio que uma fórmula mágica né porque a gente mesmo indica um cliente pro próprio recurso que a gente tem de site de tráfego de mídias sociais e no final você praticamente consegue eu acredito até quase meio que criar uma mini agência ali focada em construção arquitetura então quer dizer atende vocês e ao mesmo tempo se paga fecha a conta porque o que não dá pra fazer é cada um de vocês contratar concorda o Edu tem um trabalho forte com SEO né mas também tem um custo forte sim então eu você quer concluir quer concluir Marcelo fala da sua experiência porque você trabalha o forte digital mas também sim sim é na verdade eu tive né minha empresa já passei por umas três agências mais ou menos de marketing nenhuma me trouxe o resultado que eu precisava na época isso foi desde 2008 2009 e aí eu fui estudar eu cansei das agências e eu fui estudar SEO estudei engolir SEO e hoje quem faz SEO sou eu eu entendo um pouco de código né eu tenho uma formação técnica em relação a isso mas hoje eu vou até determinado ponto depois eu chamo o meu programador pra resolver até onde eu não consigo esses programadores são meio difíceis mas hoje encontrei um sensacional sensacional mesmo lá no Orkana um cara que ele é sênior e ele resolve tudo muito rápido e custo por hora de cem reais aí por hora então esse cara tá realmente resolvendo tudo que eu tô precisando show de bola e essa sua ideia de compartilhar compartilhar esse compartilhar o serviço né eu acho fantástico isso agora que eu entendi que você a sua ideia né Marcio daí você iria supervisionar esse trabalho como que seria então porque o que é que eu gosto eu gosto de fazer isso que eu tô fazendo agora networking eu tenho uma capacidade muito alta de fazer as pontos mas quando a minha agonia é isso de cada um de vocês irem sozinho agora se a gente eu posso fazer essa gestão e naturalmente o que precisa vou dar um exemplo Google AdWords aliás é Google Ads agora né se você gasta 10 mil reais você precisa gastar 2 a 3 mil com gestor de tráfego uma proporção básica sabe tipo se você gasta 100 mil você precisa ter um gasto ali de 20 mil reais com a equipe de tráfego né mas ninguém gasta 100 mil agora 10 mil reais você não pode ter um cara você ter 10 mil reais pagando pro Google e 500 reais um gestor de tráfego você que tá errado porque você não usou a proporção adequada então o meu interesse com vocês vai ser a gente criar esse equilíbrio tem um investimento X aqui em recursos mas aí eu posso ajudar porque aí eu ajudo da melhor forma que não é uma forma pontual é falar assim opa vai fazer uma campanha de tráfego mas peraí tem imóveis de alto padrão o Edu e a Márcia Campinas São Paulo tá próximo e a landing page quando a pessoa cair na landing page pode falar opa mas peraí tem um investimento do Fernando pode botar um banner aqui tem o Silvio e sabe a gente pode criar as landing pages porque você já pagou o tráfego então eu posso vender o produto principal mas você pode vender outras coisas que é diferente de ficar dependendo do imóvel web Viva Real e outras coisas que eu sei que vocês gastam pra caramba tipo iFood pra quem é de alimentação você tem um sócio iFood que gasta tantos por cento a gente teria que ver na prática quanto que significaria esse custo comparado dessa forma ou da forma tradicional que a gente acaba tendo que investir né é um jeito simples é assim eu vou ter que sair pra fazer uma live gente mas é assim a gente fazer uma coisa assíncrona ou seja tem um Miro eu gosto muito do Miro quem usa o Miro já alguém usa o Miro eu tentei abrir ele ali mas ainda não uso aí é só marcar uma aula porque eu sou fã número um se você falar assim Márcio vai acabar o powerpoint preze você só pode escolher uma ferramenta na sua vida pra dar aula o resto da vida Miro é o melhor que tem depois de tomar aula eu tenho que saber o que as ferramentas o que a ferramenta proporciona o que ela traz o que eu consigo fazer com essa ferramenta pra que serve né pra que serve esse Miro eu também não sei é um painel de post-it só que online então você consegue colocar lá ah é tipo o Trello é melhor que o Trello o Trello é bom pra tarefa mas o Miro ele é bom pra ideias Trello é quando você já tem assim tarefa tal 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 mas o Miro é isso que a gente tá fazendo tem um investimento eu tô precisando de um Miro porque eu porque eu tenho umas ideias bem mirabolantes até quero falar com você depois pode ser fora daqui a gente marca depois qualquer horário que vocês quiserem marcar eu fico disponível aí minha sugestão é o equilíbrio do síncrono que é o que a gente tá fazendo agora com assíncrono que a gente tem um local único pra anotar as ideias isso faz com que eu possa com a equipe digital conduzir assim olha pessoal o pessoal tá precisando de alguém de tráfego vamos fazer uma seleção não precisa todo mundo tá aqui eu posso conduzir essa seleção entendeu só que eu falo vocês precisam assistir o vídeo que a gente gravou da reunião porque vocês precisam conhecer todo mundo e aí você vai equilibrando e a gente vai fazendo isso gente eu vou deixar vocês porque acho que a sala tá divertida aqui mas eu tenho que entrar numa live em oito horas e meu amigo deve tá me chamando no whatsapp já eu vou fazer uma live se vocês entram aí numa só cabe eu vou estar sendo convidado por um amigo na outra live lá dele mas vai ser no instagram mas semana mas aí fica difícil né porque não vocês estão aqui gente já conectou ó eu gravei eu acho por exemplo acho que de repente tem que ver qual a necessidade de cada um aqui né ver quem precisa de tráfego quem precisa de eu por exemplo eu pelo Sunrush eu tenho oitocentos e cinquenta palavras na primeira página né em nove na primeira página do Google então a minha necessidade hoje eu quero tráfego pro instagram preciso de alguém pra fazer gerenciamento de instagram né se alguém compartilhar dessa necessidade de eu acho que aí a gente pode bom quem tem a mesma necessidade a gente junta e vê acha a pessoa pra fazer e divide o custo né acho que é isso né sugiro fora desse horário que eu sugiro que esse horário seja esse de networking mesmo é fala assim Márcio quarta-feira tal horário a gente acha um horário e não precisa estar todo mundo mas eu pego o Fernando e o Edu quem tiver disponível a gente vai lá e começa a montar o Miro ah depois outro dia a Márcio o Silvio e a Sheila não tem problema eu sou super tranquilo né a gente vai e vai montando e quando vocês pegarem o jeito do Miro vocês vão perceber que já coloca tudo lá ah eu preciso disso eu tenho isso eu preciso daquilo e aí não importa é muito mais rápido eu achei a ideia sensacional viu Márcio é me interesso bastante muito bom gente eu vou sair vai ficar gravado porque a hora que eu sair a minha gravação vai ficar eu subo no meu canal a gente não falou nada demais foi só network né não falamos mal de ninguém por isso que eu falo não fala nada mal de ninguém gente a gente tá gravando aliás é um hábito bom a gente não fala mal de ninguém né eu tô buscando ao máximo criar esse hábito a gente não fala mal de ninguém nem de político nem de nada é um bom hábito né porque não tem que falar mesmo tem que focar no bom só né pelo menos eu acredito nisso eu vou pra live eu vou deixar vocês eu vou pra live mas eu vou deixar vocês terminarem não precisa terminar né estamos aqui numa sala de online quem diria que esse mundo online ia ficar tão comum né tá bom mas tô cansando eu quero fazer só de vai lá boa live pra você até mais obrigado Márcio vai lá obrigado 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 Marcio Márcio 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 Márcio